Para quem já aderiu há um tempo, é muito mais fácil enumerar as vantagens de se trabalhar em casa do que as desvantagens. A gente consegue almoçar melhor em casa, às vezes consegue tirar um descanso no almoço, não gasta gasolina para poder ir ou para voltar, não pega trânsito, que é muito estressante. E a gente fica mais perto da família, né? O Isaac acaba de ser contratado para trabalhar em home office. Ele diz que agora vai conseguir administrar melhor o tempo dele. Por exemplo, aula de inglês. Um horário bom para mim era logo que acabasse o trabalho. Então, eu geralmente faço às sete horas da noite a aula, toda quarta-feira. Então, isso para mim já facilitou. Assim que eu já termino, já desligo as coisas do trabalho, já abro para aula de inglês, que é online, né? Então, também já facilita muito. Ele não bate ponto e está aí, algo que depende muito do comprometimento do funcionário. A gente tem que ter a responsabilidade, o compromisso junto com a empresa, né? Porque, assim, se a gente não trabalha, a gente não produz, a empresa vai perceber que você não está produzindo e vai cortar a gente, né? Então, é uma troca, né? A empresa confia na gente e a gente tem que retribuir a confiança que a empresa está dando. A medida provisória que regulamenta as novas regras do teletrabalho diz que a empresa pode fazer o controle remoto de ponto e deve pagar horas extras caso a jornada seja ultrapassada. O teletrabalho já está na CLT desde 2017, mas foi durante a pandemia que ganhou força. Evitou que muitas empresas parassem. As novas regras agora regulamentam também o trabalho híbrido, quando o funcionário fica em casa, mas eventualmente pode ser chamado para uma tarefa presencial. Naquelas situações em que a pessoa desenvolve parte das atividades de forma presencial e parte telepresencial, não descaracterizaria por completo o trabalho de forma telepresencial, aplicaria as mesmas regras. A MP assegura que não há possibilidade de redução de salário e a preferência é para pessoas com deficiência e mães com filhos de até 4 anos. Dentro de uma empresa, a prioridade para essa forma de trabalho de telepresencial é para essas pessoas. Elas teriam privilégio sobre as demais.